Fala jovens, a corretora Easy Invest agora é Nu Invest, a nova plataforma de investimentos do Nubank. Nesse vídeo eu vou te mostrar todas as funcionalidades, as ferramentas do Home Broker, a plataforma de negociações onde você pode comprar e vender ações, lembrando que na Nubank é taxa zero de corretagem. Então se você quiser começar hoje mesmo nesse incrível universo da Bolsa de Valores, é só ficar comigo nesse vídeo até o final. E agora, roda a vinheta! A primeira coisa que você precisa saber é que pra ter acesso ao Home Broker é 100% gratuito. Você só precisa abrir uma conta na Nu Invest. Um aviso importante, esse vídeo não é uma recomendação de abertura de conta e também não é um vídeo patrocinado pela Nubank. Eu estou fazendo esse vídeo aqui pra trazer mais conteúdo pra quem investe pela Nubank e quer comprar e vender ações por esse Home Broker. Então agora a gente vai pra prática e vai aparecer aí na sua tela a plataforma da Nu Invest. A primeira coisa que você vai fazer ao logar na sua conta da Nu Invest é clicar aqui em Investir e depois clicar aqui em Home Broker. Essa é a página inicial no qual nós temos a cotação rápida, o gráfico, grade de cotações e boleto. Eu vou explicar cada uma delas pra você. Mas antes você pode clicar aqui em Acompanhamento pra você adicionar mais algumas funcionalidades. Eu vou clicar aqui em Destaques de Mercado, Notícias, depois eu vou clicar aqui em Negociações e Carteira e por último Lista de Ordens. Dessa forma eu consigo acompanhar mais informações no Home Broker. Então a primeira é a cotação rápida. Sabe aquela ação que você tá de olho, que ela tá no seu radar? Você pode colocar ela aqui. Você vai clicar aqui em cima e eu vou colocar aqui, por exemplo, Cash 3. Eu vou ter as principais informações da ação, o volume e a última cotação do dia, que aqui no caso foi R$ 5,02. Caso eu queira negociar opções, que é um derivativo, uma ferramenta muito mais complexa de mercado financeiro, eu posso vir aqui e selecionar as opções. Depois disso nós temos o gráfico. Esse é um gráfico bem limitado, a maioria dos Home Brokers tem gráficos limitados. Se você quiser mais funcionalidades, você vai ter que pagar uma plataforma. E aqui nós temos as ferramentas mais básicas de um gráfico. Então a gente consegue escolher o ativo, então aqui no caso está em Petro 4. Eu consigo escolher o tempo gráfico, então aqui está no diário. Aqui eu consigo escolher a forma que eu quero ver a cotação. Aqui no caso é o Kindle Chic que eu uso. E por fim os indicadores. Então eu vou adicionar aqui o IFR, índice de força relativa. Aqui eu também consigo traçar algumas linhas. Então, por exemplo, o IFR eu sempre coloco aqui na faixa dos 75 e 25. Então eu conseguiria fazer esse acompanhamento pelo Home Broker da Nu Invest. Além disso, eu também consigo traçar alguns estudos no próprio gráfico. Então, por mais que ele seja limitado, dá para brincar um pouquinho. Depois disso, nós temos a grade de cotações. Aqui você vai separar as principais ações que você deseja acompanhar. E outra coisa bem legal é o destaques de mercado. Então você consegue acompanhar aqui quais foram as maiores altas, as maiores baixas, as ações e os ativos com maiores volumes e também número de negócios. Então essa aba aqui também é bem interessante para você ver ali o que está acontecendo naquele momento. Depois disso, voltando aqui para cima, nós temos a boleta que é onde você vai enviar de fato as suas ordens de compra e de venda. E aqui nós temos quatro tipos de boletas. Nós temos a boleta de compra, a boleta de compra e stop, a boleta de venda e a boleta de venda e stop. Ou seja, aqui você consegue programar a sua saída da ação, seja ela um stop loss ou um stop gain. Se você quiser que eu fale mais sobre esse assunto, comenta aqui embaixo, porque eu poderia fazer um vídeo para explicar somente sobre as boletas. Isso pode te ajudar muito e eu preciso saber se faz sentido para você ou não. Se fizer sentido, comenta aqui embaixo e dá o like nesse vídeo, beleza? Agora vamos entender as informações dessa boleta aqui. Aqui nós vamos colocar o ativo, a quantidade, a validade. Caso você faça as swing trade em ações, é muito importante que você se atente a isso. Geralmente a gente usa mais a ordem VAC, que é a ordem válida até cancelar. E por último, o preço aqui, caso você queira um preço específico ou a mercado, você vai fazer o envio ali no melhor preço que tiver disponível. E agora um bônus para você é sobre as ações no lote fracionário. Caso você queira investir, por exemplo, em ações de Magazine Luiza e você não tenha dinheiro para comprar um lote padrão, que são 100 ações, você pode comprar apenas uma, cinco, dez, quinze, enfim, o número que você quiser. Você só precisa colocar o F depois do código. Vou fazer aqui junto com você. M, G, L, U, 3. E depois disso eu coloco o F. Agora sim, se eu quiser comprar somente uma ação, eu posso. Tá vendo aqui que eu consigo modificar a quantidade. Aqui vai aparecer o valor total dessa compra. Então, 15 ações seriam R$212,85. Depois é só eu colocar a minha assinatura eletrônica e enviar a ordem de compra. Depois disso, é muito importante que você desça aqui para baixo e acompanhe, porque o envio de ordens vai aparecer exatamente aqui nessa lista de ordens. Depois, para você ir acompanhando a sua carteira, você pode olhar nesse quadro aqui do lado que vai aparecer como está a sua rentabilidade. Aqui você terá acesso às principais notícias, fatos relevantes das empresas. Você pode clicar aqui, eu acho que facilita um pouco a visualização e aqui você consegue fazer um filtro. Caso você queira voltar o seu desktop, a sua configuração para a versão original, você clica aqui em configurações e clica aqui em desktop padrão. Caso você queira a cor branca, é só você clicar aqui, ele vai mudar o layout para você. Então, finalizamos por aqui. Se você gostou do Home Broker da Nu Invest, você precisa saber que no momento que eu gravo esse vídeo, ainda não é possível acessar o Home Broker pelo nosso mobile, tá bom? Então, você vai ter acesso ao Home Broker apenas pelo seu computador. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e tenha te encorajado a que você dê o primeiro passo e comece a investir na Bolsa de Valores, seja através de ações, fundos imobiliários, fundos de investimento, enfim. Aqui no canal a gente tem muito conteúdo sobre as mais diversas classes de ativo. Se você assistiu até aqui, não esquece de deixar o seu like, assim você incentiva não só a mim, mas toda a equipe dos jovens a continuar trabalhando duro para entregar conteúdo de qualidade que realmente pode mudar a vida financeira dos brasileiros. Jovens, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau!